Ringo, 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 Ringo NB Music, Pro Bowl Em blue, chaca, chaca, em blue, toma Sempre tua fibra, mãe, te levanta Peito, vai cheio Vem peito, vai cheio Vem samanita, vem samaná Vai samaná, samaná, samanita insky, ja, tira na xe, in cha, in cha Brinca na xe, in cha, in cha, in cha Vamo lan xe, in cha, in cha, in cha Incha doutora, incha, incha, incha Incha cobele, incha, incha, incha Manada promeca Tira na xe, yangu, jaca, 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 jaca Tambulê lin, tambulê,link Tambulê lin, tambulê,link Tambulei, retambulei, retambulei Oxê! Nada é dele, nada é dele, nada é dele Tu desnosso, tu desnosso, tu desnosso Na de deles, nada é dele, tu desnosso Tu desnosso, tu desnosso, tu desnosso Xé! Tirala xé! Xé! Metei lá xé! Arai puxala xé! Arai brinquala xé! Samalita, vem samara ai samara, samara, samanita Xé, tira la xé Incha, incha, venga lá, incha, 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 mamada promaica, incha, 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 mamada promaica, incha, 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 Tampulê-lê, tampulê-lê Tampulê-lê, tampulê-lê 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 TAMBULÊ-LØ Peito, vai em cheio, vem peito, vai em cheio, vem samarita, vem samara, vai samara, samara, samarita Incha, xé, tira na xé, incha, xé, brinca na xé, incha, xé, vamo na xé, incha, xé Incha, 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 mamada, broja N.B. Music N.B. Music